Fala galera do Brato, eu sou Vanessa na trilha diretamente de mais um Aventura Off-Road E hoje estamos aqui no maior encontro de trilheiros do mundo No Banana Lama em Santa Catarina, Corupá Acompanhe essa aventura junto comigo Aventura Off-Road Corupá 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 E eu estou aqui com ela, com a Brenda, representante feminina desse esporte. E aí, Brenda, como é que é fazer essas acrobacias malucas aí? Ah, é muito treino envolvido, né? Então a gente faz o melhor possível para dar o melhor para vocês no público aí. E com certeza vocês amaram, o público gostou bastante. E o evento também é muito bacana, né? É um evento bem grande. E tem uma galera aqui que está validando a inscrição. Eu fiz a minha ontem e essa galera está validando a inscrição hoje. Vocês estão de onde? Barra Putã, Santa Catarina. E essa galera aqui já pegou o seu kit para poder acelerar amanhã. E aí, tudo certo? Tudo. Vamos acelerar o domingo? Na alta. Com força. Todo mundo já está com 15 aqui. Primeira vez no Bananalama. Primeira vez. Primeira vez, tem muita. A gente se vê na trilha e se vê ano que vem também. E o Bananalama tem uma mega estrutura. Olha só quanta coisa legal você pode comprar. E o melhor de tudo é o preço. A gente se encontrou no Bananalama de 2019. Aqui, grande amiga. Durante esse tempo todo, a gente sempre vem se falando. E ela hoje veio fazer filha novamente, né? Vou esperar. Aaaaah! Gente, e eu estou aqui com o diretor, com a equipe do mais novo filme, Tração, que fala de moto aí. Está fazendo algumas cenas aqui também no Bananalama. E aí o filme está previsto para quando? Pois é. O Tração está previsto para dezembro agora nos cinemas e nos streamings do ano que vem. A gente está desde 2020 gravando. O filme está praticamente pronto. Só que quando eu fiquei sabendo desse evento do Bananalama, que é o maior encontro de trilha do mundo, falei que o maior filme de ação sobre motos nacional não pode deixar de fora o maior encontro de trilha do mundo. Eu estou aqui com o Renato por aí, que é um dos patrocinadores principais da equilitação, que deu uma ajuda para a gente no início do projeto. Em março de 2020, a gente ia começar a filmar e veio a pandemia. E a Borili já estava com a gente desde o início. Certo, vamos ver como lá, hein? Grande superprodução nacional. Aqui é a Borili Race, a marca de pneu que eu uso. E só falando que quem quiser pneu da Borili, em Maceió, no Roll Mountain Bike, e também em Caruaru, no Salão da Mota. E no Bananalama, o que não pode rodar é banana. E no Bananalama, o que não pode rodar é banana. E no Bananalama, também na Comitiva do rio da manhã, jantar, tudo você pode fazer todas as refeições aqui, com o preço do quão e uma comida deliciosa. E até os influências estão aqui com a família também. Beijinhos da OEB! Tchau, beiii! Música Música